Uma que na página 21, na paradoxologia, na terceira linha, a regra conscienciológica do paradoxo de entrar em si, para sair de si. Bom, é um paradoxo, aquele paradoxo do egocentrismo, né? Primeiro a pessoa tem que ser egoísta, porque ela precisa superar as suas fissuras, né? Precisa superar traços teus para ela conseguir fazer assistência. Ninguém consegue fazer assistência em alto nível com fissuras. Então, para você conseguir fazer assistência em alto nível, você precisa se renovar, você precisa se reciclar. Então, é você superar esses teus gargalos para você conseguir fazer assistência. Então, primeiro você vai olhar para si, você vai procurar ver aquilo que você precisa, através da auto-pesquisa, ver aquilo que você precisa melhorar, para você conseguir qualificar a tua assistência. Fausto, ali na página 19, fatologia, na segunda linha, comecinho da segunda linha, é o desenvolvimento dos laços filos na assistencialidade. Você pode explicar? Posso sim. Laços filos são laços de amizade. Então, quando a gente fala isso, são laços que envolvem três condições. Condição da interação, do afeto e do tempo. Então, toda interação, quando ela começa, com o tempo, quando você conhece uma pessoa, você começa a interagir com ela, digamos que é um colega. Com o tempo você vai interagindo, você vai desenvolvendo algum afeto por essa pessoa. Esse afeto, com o tempo, vai repercutir em uma confiança entre ambos. E essa confiança vai proporcionar, vai potencializar a tua assistência. Você vai conseguir assistir muito melhor aquela pessoa, a partir do momento que você tem um laço de amizade com ela. Então, você consegue chegar mais, você tem mais informação, você conhece mais a pessoa. E esse conceito, ele é originário de onde? Você sabe? O conceito de laços filos, ele é originário da sociologia, da sociometria. Ele deriva de um conceito de um norte-americano, o Granolvetter, que fala sobre laços fortes, laços fortes e laços fracos. Obrigada. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor, Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou o reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim, surgiu o embrião da futura comunidade permanente de pesquisadores da consciência, o CEAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CEAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a Holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da Holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8 mil páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiaki, ao lado do CEAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouade. No Tertuliarium, diariamente, do meio dia e meia às duas e meia, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CEAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções, o Discernimentum, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.